salve salve galera trazendo para vocês a localização da madame nazar ela se encontra aqui em que é pra mim o posse de viagem mais próximo a manzanita polst e o desafio de ares e hoje as gigantes apanhados armas personalizadas distância percorrida e montaria lobos abatidos tem a missão do do homem lobo também que dava pegar lobos missões concluídas para o garoto missões de telegrama são concluídas panteras abatidas valeu